O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o município de São Paulo vai poder usar recursos de multas para pagar funcionários da companhia de engenharia de tráfego. A determinação do STJ vale até que seja tomada uma decisão definitiva em relação ao pedido do Ministério Público de suspensão do pagamento. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, considerou que o tema é sensível por envolver recursos públicos. Para ela, é inviável a interferência do Poder Judiciário por meio de decisões que afetem o planejamento orçamentário da Prefeitura antes de uma decisão definitiva do caso. De acordo com a ministra, o indeferimento da medida implicaria no remanejamento de R$ 713 milhões do Tesouro Municipal de outras áreas para o pagamento dos funcionários e poderia inviabilizar as atividades desenvolvidas pelo órgão, tais como organização, segurança e educação do trânsito na cidade.